Olá, bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando aqui no canal o LP de Eliezer e Ananias. O LP é por título A Desobediência de Jonas, este LP que irá aparecer na tela. É ele que nós iremos ouvir agora. Até mais, pessoal! Vamos todos se alegrar na presença do Senhor Porque a nossa vida Jesus Cristo transformou Hoje cantamos alegres, damos glórias ao Senhor Nesta igreja os mundos falam E os cegos também vêm Jesus Cristo aqui está Seus problemas resolver Se você crer em Jesus Tudo pode acontecer A igreja está orando O fogo do céu vai cair Convida seus amigos Para eles vir aqui Os cujos vão andar E os surdos vão ouvir Meus irmãos, orem por nós Para Deus nos ajudar Nós oramos por vocês E vamos continuar Esperando o grande dia Que Jesus vem nos buscar Sofrete Jonas Mas me sobredesceu Quando Deus com ele falou Foi lançado no meio das águas Um grande peixe veio e o dragou Foi levado para o fundo do mar Ele aprendeu, Jonas orou Deus ouviu a sua oração Na areia o peixe Jonas lançou Naqueles dias ali houve festas Pois animais não se alimentou Todos ficaram em jejum A sua obra Deus realizou Aqui está a grande lição Para todos que estrem ao Senhor Apreciando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador Naqueles dias ali houve festas Os animais não se alimentou Todos ficaram em jejum A sua obra Deus realizou Aqui está a grande lição Para todos que estrem ao Senhor Anunciando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador Anunciando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador 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 Voltarei pra minha terra A erraça prometida Vou rever minha morada Quem custou preço de vida Pelo sangue de Jesus Vitória foi garantida Morrendo ali na cruz Mas a morte foi vencida Quero ver a minha pátria Na mensagem revelada Tenho Cristo em espírito Na escritura sagrada Mas eu quero ver de perto Pela alma desejada Por isso tomei destino Pra minha eterna morada Aqui na terra Jesus Cristo andou A salvação ele aprevoou Até que um dia a cruz levou Para salvar o pobre pecador Chegando ao lugar Chamado todo dá Crucificará o meu Salvador Com meus pecados Ele sofreu tanto E o seu sangue Ele tem amor A salvação ele aprevoou Naquela hora A salvação ele aprevoou E a salvação ele aprevoou E a salvação ele aprevoou Jesus clamando em alta voz O seu Espírito ao Pai entregou E aí a pouco a terra tremeu O véu do templo também se rasgou E aí a pouco a terra tremeu O véu do templo também se rasgou O véu do templo também se rasgou Senti muita alegria e dei glórias ao Senhor Satanás ficou triste e também desesperado Por isso eu sou feliz e me sinto libertado Do glória e aleluia Tenho Jesus no coração Recebi o Espírito Santo E piso no bichão Por Jesus que ele deu Esta libertação Por isso logo o seu nome De todo o meu coração Satanás foi embora Com toda a sua bagagem Agora vou com o adeus Com toda a minha coragem Só sinto alegria Estou regozejando As bênçãos estão caindo E fogo do céu queimando O bichão está furioso Mas já está derrotado O fogo do Espírito Santo Já está sendo queimado Ele já vai saindo E não pode resistir Gramos, sangue, tem Jesus E ele tem que sair Gramos, sangue, tem Jesus E ele tem que sair Saulo perseguia o corpo de Deus Teste atenção Veja o que lhe aconteceu Ele estava aproximando de Damasco Uma luz do céu Veio e resplandeceu Daí a pouco Logo caindo por terra Em seguida perdeu a sua visão A voz de Deus Escrevalava aos seus ouvidos Dessa maneira Ele escutava então Saulo, saulo, saulo Por que me perseguis? E ele disse Quem é o Senhor? E disse o Senhor Eu sou Jesus Nazareno Quem é quem tu perseguis? Duro é para te recalcitrar Contra os agrilhões As mãos de Deus Pensava sobre ele Pela dureza do seu pobre coração Saulo recebeu a grande bênção Porque Deus prevê dele compaixão Oh, meus amigos que estão nos ouvindo Preste atenção Preste atenção O que nós vamos dizer Jesus Cristo está sempre ao seu lado Aceita ele para poderes vencer Aceita ele para poderes vencer Se você está cansado Procurando solução Hoje você encontrou O caminho da salvação Jesus Cristo aqui está Para te dar o perdão Eu também era perdido Não tinha deu nem salvação Aceitei a Jesus Cristo Ele me deu o perdão Curou minhas enfermidades E me deu libertação Através desta mensagem O convite vamos deixar Aceita Jesus agora Para ir no céu morar Jesus Cristo Vem, vem, vem Vem, vem Sua igreja vai levar Vem, 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 vem Aventurado aquele Que a Jesus aceitar E te mandou na doutrina Para nunca desviar E levando a sua cruz, para onde ao céu chegar Além das bandeiras vou atravessar A palavra santa vou anunciar Vou dizer a todos, Cristo é amor Tenho esta certeza, Ele nos salvou Além das bandeiras Jesus Cristo está De braços abertos, todos a chamar Vinde a mim aflitos, eu vos revirei E os seus pecados, os perdoarei Além das bandeiras nós vamos orar E todos enfermos Cristo vai curar Tenho fé no mestre, fé não falhará Só perdi com fé, fé receberá Além das bandeiras nós vamos trilhar O caminho reto, muita lei irá Vamos andar nele sem nos desviar A Jerusalém nos conduzirá Você fica florecido com a palavra de Deus Quando o crente está pregando Você começa a falar Achando que é brincadeira E começa a murmurar Jesus vem e leva ele E você pode ficar Esta palavra é de Deus Você deve escutar E prestando atenção E começa a acreditar Jesus Cristo está à porta Ele quer te visitar Abre logo, sem demora Ele quer te ajudar Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando O Evangelho pregando O Evangelho pregar Quem crê e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crê Condenado já está Lá no livro de São Marcos Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando Jesus Cristo está mandando O Evangelho pregando Quem crê e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crê Condenado já está Mas aquele que não crê Condenado já está Podemos sair Proximando Jesus de Jericó Grande multidão com ele viajava Acertado à beira do caminho O pobre cego alimentava Ele ouvindo a multidão passar Dessa maneira ele suplicava Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus compladeceu do clamor daquele homem Naquele momento ali parou Mandou que outro cesse E desse jeito o mestre lhe perguntou O que queres que te faça? O cego disse, Senhor, que eu veja Jesus disse, vem, a tua fé te salvou Aquele dia aconteceu grande milagre Com estas palavras que Jesus falou Aquele homem viu a luz do dia Ao lado de Jesus ele continuou Amém? Amém? Amém 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 Obrigado.